Olá, Mário, Rodrigo Rangel, nosso diretor de redação da Cruzoé. Hoje a revista já está aí, já está no ar, está pronta. Mais um número, é o 15º, não é? 18º. Bixe, 18º. 18º, 18º já. Vai ter uma atualização hoje, em função do que ocorrer no DSE. A gente vai fazer mais uma reportagem contando o que aconteceu, o que vai acontecer depois das decisões do DSE. Isso dá uma ideia também do que a gente pretende fazer com a revista. Ela é uma revista que cresce horizontalmente, cresce o nosso agravista semanal e cresce verticalmente também, na cobertura diária. Esse é o plano, esse é o projeto. Passo a bola para vocês. É, o TSE, só para deixar claro para quem ainda não pegou, está definindo hoje se o Lula poderá participar da propaganda do PT e pode ser, né, Rangel, até que ele já decida hoje mesmo se o registro vale ou não vale, não é isso? É uma possibilidade, é uma possibilidade. E, como o Diogo antecipou, aproveitando que somos uma revista 100% digital, somos, portanto, uma revista aberta. Então, podemos incluir a qualquer tempo uma nova reportagem. Então, temos uma menção a essa sessão do TSE, hoje à tarde, na nossa reportagem de capa, e já anunciamos, dentro dessa reportagem, que logo mais traremos uma nova reportagem, uma reportagem adicional com o resultado dessa sessão. Ótimo. Desculpe, Diogo, pode falar. Não, não. Que é determinante para as eleições. A gente nasceu na véspera das eleições, praticamente, né? E logo depois da prisão do Lula, a Cruz Oé pega esse pós-Lula e a gente agora está coroando essa segunda fase do pós-Lula, que é dividida em duas partes, né? Uma decisão do TSE que é dividida em duas partes, porque a primeira é saber que ele vai participar da propaganda, e a segunda, se a candidatura dele vai ser derrubada já, daqui a pouco, quais as implicações disso. Então, esses dois aspectos têm de ser considerados. E nós tivemos hoje a apresentação do Ministério Público Eleitoral, que é acachapante, que pede tudo o que nós queremos, que ele seja, e que ele tem até que devolver o dinheiro já, que o PT já gastou para construir essa fraude eleitoral, que é a falsa candidatura do Lula. O dado extraordinário aí, independentemente de ser o Lula ou não ser o Lula, é que existe uma lei, a lei é clara, né? Ou, pelo menos, nos parece muito clara. E, no entanto, o fato de permitir o registro de um candidato que é naturalmente excluído por essa lei, ou seja, um condenado em segunda instância, para mim já soa como uma extravagância, mais uma extravagância brasileira. Na verdade, nenhum candidato condenado em segunda instância, independentemente de ser o Lula ou não ser o Lula, mas é óbvio que o Lula adquiriu outra dimensão, não poderia ter sido registrado. Aliás, isso foi dito pelo Fux há pouco tempo, não faz tanto tempo assim. No entanto, deixaram registrar. Isso que você falou, Diogo, que o Rangel também discorreu um pouco a respeito, é muito interessante você poder ter uma publicação, que, pelo fato de ser digital, ela pode dar margem a que você complemente, no caso da edição semanal da Cruzoé, com uma reportagem em cima do lance. E, ao mesmo tempo, cubra factualmente, na sessão diária, na nossa sessão que acompanha as notícias no dia a dia, também o fato de uma maneira mais factual, sem tanta análise. Evidentemente, quando dá para fazer análise, a gente faz. Eu estou achando muito interessante essa experiência absolutamente digital, e me faz crer, aumenta a minha convicção de que o papel, de fato, é, pelo menos no jornalismo, é um passado que se recusa a passar e eu não entendo o porquê. É, pela primeira vez na história da Cruzoé, nós temos uma situação em que um assunto em aberto é tratado, na edição semanal da revista, e a própria revista vai atualizar esse assunto, à medida em que ele tiver o seu desfecho. Vai ser uma situação bem diferente e bastante interessante. Rápido, está acabando a nossa conversa, como é que você vai fazer essa cobertura? Você tem os teus repórteres, um você vai mandar para o telefone, o outro vai ficar no telefone? Sim, sim, sim. Teremos a equipe toda, dada a relevância do assunto, é um assunto crucial nessa campanha eleitoral, talvez seja uma das decisões mais importantes do ano. A equipe toda estará engajada na cobertura e teremos o Igor Gadeira acompanhando passo a passo da sessão e atualizando notas no diário. E o Caio Junqueira tem a missão de fechar a reportagem que traremos como um plus na nossa edição semanal. Ótimo, perfeito. Dê um banho nas outras publicações para mostrar como é que se trabalha aqui, qual é o tipo de coisa que a Cruzoé pode fazer, por que ela nasceu e para onde ela vai. Acho que esse é um momento crucial, como você disse, em que uma publicação pode mostrar a sua essência e o fato de que ela é importante também para os leitores. Exato. Obrigado. É isso, tchau, gente. Até logo. Um abraço. Tchau. Tchau.